Então é importante a gente entender os programas do governo federal pra gente não justificar que o professor não tem direito de alimentar na escola por culpa do governo federal, ou porque é uma lei federal. Nós temos que estudar e entender que os programas do governo federal são programas complementares. E se eles são complementares, a palavra já diz, eu estou complementando alguma coisa que existe. Só que em Minas Gerais não existe. O governo de Minas não tem programa de alimentação escolar. O governo de Minas não investe um único centavo do Tesouro Estadual para a alimentação dos alunos da rede estadual de educação. É esse o nosso problema. Sem entrar no mérito do que está sendo proposto aqui no projeto de lei, mas é importante a gente entender o que é um programa complementar. O programa do governo federal de alimentação escolar é um programa complementar. Portanto, vai complementar aquilo que o Estado já deveria fazer e não faz. Então, uma observação importante. É importante também que os deputados verifiquem por que a Secretaria de Estado de Educação se recusou por tanto tempo a fazer convênios. Eu tenho alguns exemplos aqui de que nos últimos oito anos existem programas importantes como o Prá-Funcionário, o Livro Didático, o Transporte Escolar, que a Secretaria de Estado de Educação faz a opção de não fazer convênio com o governo federal e, portanto, não receber recursos do governo federal e faz os seus próprios programas ou não faz programa nenhum, que é o caso que não existe formação para funcionários de educação aqui do Estado de Minas Gerais. Então, é importante a gente identificar. Queria agradecer a sugestão da placa do Rio Grande do Sul. Eu fiz a conta que o governo de Minas está a 863 dias sem pagar o piso salarial. Eu achei que a estratégia dos companheiros do Sindicato do Rio Grande do Sul foi muito boa, mas vamos copiar para Minas Gerais. Vamos começar a fazer as plaquinhas. Há quantos dias o governo do Estado não paga o piso salarial. Então, queria agradecer a sugestão que foi feita. Queria dizer, Eduardo, eu não venho aqui para ser tratada com carinho. E eu tenho certeza que a maioria dos 410 mil profissionais de educação que nesse momento eu represento não esperam carinho da Assembleia Legislativa. esperam respeito, esperam que as demandas dos profissionais sejam tratadas ouvindo a categoria. E aí nós vamos entrar no conteúdo efetivamente dessa audiência pública. Qual é a situação dos educadores estaduais? E junto com isso eu vou falar dos mecanismos de remuneração. Os profissionais da educação não recebem piso salarial profissional nacional. Por favor, vão ao site do Supremo Tribunal Federal, leiam o acordo da decisão que julgou que o piso salarial é constitucional. Lá existe uma parte que o ministro Joaquim Barbosa coloca com muita clareza que piso salarial não é total de remuneração. Eu não posso juntar tudo que tem no salário da pessoa e transformar num único valor. O Estado de Minas fez isso. Se aqui no Estado já se pagasse subsídio, como existe no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, antes do piso salarial, não há que se falar em nada. Mas aqui em Minas Gerais existia o vencimento básico quando o STF, em abril de 2011, decidiu que piso salarial não era total de remuneração. Então a gente precisa entender corretamente as coisas e não reproduzir o discurso da Secretaria, que está no seu papel de defender o que ela acha correto que seja defendido. Mas aí o parlamentar simplesmente reproduzir quer dizer que já vem aqui fazer a defesa do governo e não ouvir os dois lados e ver quais são as perspectivas para a mediação. Não é possível vocês me dizerem ou parabenizar um secretário de governo que assina um documento que não cumpre. Você estava na negociação do arte. Você estava na discussão que era de vencimento básico. E o governo suspendeu a reunião. Existe um acordo assinado pelo Danilo de Castro. Vocês têm talão de cheque? Quem está em casa, quem está aqui, tem talão de cheque? Ou usa cartão de crédito? A gente não assina? A gente não tem que pagar depois? Quando a gente assina alguma coisa, não é um compromisso que eu estou assinando de que eu vou cumpri-lo? Como que no governo de Minas assinam um documento para pôr fim a uma greve de 112 dias e eu tenho que escutar parabenização a um secretário de governo que não cumpriu um acordo em nome do governador? Nós não podemos esquecer a memória recente da luta dos profissionais da educação ou ignorá-las. O acordo do governo era claro. Ele ia manter o subsídio porque era a política dele. Mas pagaria o piso salarial como vencimento básico. Coexistiriam as duas formas de remuneração como hoje existe no Estado do Espírito Santo. O governo ia investir naquilo que ele achava útil para ele, que era o subsídio, mas reconhecia o piso salarial como vencimento básico para a carreira. Nós não recebemos piso. A conta de 47% façam as próprias contas, porque a conta da secretaria está errada. A secretaria pega o valor do subsídio de licenciatura plena e compara o valor de vencimento básico para o ensino médio. Ensino médio não é igual à licenciatura plena. Piso salarial não é para a licenciatura plena. Então, a conta da secretaria está errada. Nós já tivemos a oportunidade de fazer o debate nas mesas de negociação. A situação ainda dos profissionais da educação e mecanismos de remuneração. 153 mil profissionais da educação assinaram um documento e disseram não, não quero receber subsídio, quero vencimento básico. O que o governo de Minas fez com a opção de 153 mil, que foi a maioria dos que tinham direito de optar? Porque nós vamos tratar as informações com correção. Não eram 410 mil que tiveram direito de optar. Cerca de 200 mil tiveram direito de optar. Desses 200 mil, 153 mil disseram não quero subsídio. O que vocês fizeram? Aprovar a lei nº 9.837. Impondo o subsídio, acabando com o vencimento básico. E aí eu vou chegar ao outro tópico da situação dos professores, que é carreira congelada. Todo profissional tem um incentivo pelo tempo que ele permanece naquele local de trabalho, pela avaliação de desempenho positiva que ele tem, pela sua formação. Isso está negado aos profissionais de educação até dezembro de 2015. E sabe-se lá o que vai acontecer em janeiro de 2016, com esse pacífico que está colocado. Nós não pedimos, e eu vou escutar, que isso é um período de transição para organizar. Não, nós estamos com a carreira congelada. Ninguém progride, ninguém promove. Tem dentro das escolas, e acho que é importante visitar as escolas estaduais. Mas é visitar a escola sem o tapete vermelho e a ponta de uma visita oficial. Chega como uma pessoa comum, entra numa escola pública, estadual, para ouvir dos profissionais da educação o que está acontecendo. Porque a realidade não é bonita, como eu ouvi várias avaliações aqui nesse momento. É de muita dificuldade. Carreira congelada, não tem pagamento do piso salarial profissional nacional. E, de fato, a negociação da pauta, eu vou deixar para que a Secretaria de Estado responda. Sobre promoção de paz nas escolas, do ponto de vista de marketing, foi muito bom. Eu tive um Nair sobre o que é paz nas escolas. Os eventos no interior em que os alunos, em geral, adolescentes são chamados para ouvir algumas palestras. Só que, quando o professor é agredido dentro da escola, o que nós vemos a Secretaria fazer é pressionar o professor para não denunciar. Sob risco de evidenciar a escola, de evidenciar o sistema, os professores são pressionados a não denunciarem as agressões físicas que eles recebem. E, se ele é agredido e é necessário que ele se afaste por uma licença médica, ele vai ser punido. Porque, em determinado período de licença médica, não tem avaliação de desempenho. Sem avaliação de desempenho, não vai ter promoção na carreira lá depois de 2016. Então, a promoção das paz nas escolas, do ponto de vista de marketing, está muito boa. Mas, efetivamente, o que nós cobramos o ano passado da Secretária de Junta, porque, coincidentemente, o debate foi feito com ela, era de que, se o professor é agredido dentro da escola, o que vai ser feito? O que ele procura? Quais são os protocolos de atendimento? Não existem. Absolutamente nenhum procedimento. E é sempre tratado como caso isolado. O professor é agredido na escola todo dia. Então, nós temos casos isolados todos os dias do ano. Então, essa situação merece um cuidado especial. O último ponto. Que é a questão. Ainda antes de passar. Além do problema de não pagamento do piso, o governo não reconhece o reajuste do piso salarial. Se nós pegarmos a lei, vocês adoram ler lei federal. Então, vamos ler. A lei 11.738, lá não tem um artigo que diz assim, só recebe o reajuste do piso àqueles que já recebem menos do que o piso. Não. O piso salarial é um mecanismo permanente de valorização. Então, todo ano, os profissionais do magistério têm que ter o reajuste do custo aluno, que este ano foi de 7,97%. Exceto Minas Gerais, que não teve. É outra plaquinha para a gente fazer, igual o pessoal do Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir embargos de declaração na ação do piso, disse que o piso é devido aos profissionais do magistério a partir de abril de 2011. Quando que o governo vai conversar isso conosco? Porque mesmo em abril de 2011, não existia a imposição do subsídio. Os profissionais do magistério têm um passivo para receber. Tudo que eu estou falando já foi dito para a secretaria. Não tem nenhuma novidade aqui, não. Quando que nós vamos discutir esse passivo em relação a uma decisão já do Supremo Tribunal Federal? Aí eu acho que eu encerro as questões de mecanismos de remuneração, situação dos educadores e promoção de paz nas escolas. Vamos aos investimentos. Nós precisamos ver como é que nós vamos fazer esse debate. Porque o CINJUT tem hoje na rua uma campanha intitulada Cadê os 8 bilhões de reais da educação? Eu tenho uma tabela que me mostra que em 2003, o governo de Minas investiu 22,84%. 2004, 21,69%. 2005, 21,34%. 2006, 18,77%. 2007, 18,73%. 2008, 20,97%. 2009, 20,28%. 2010, 19,97%. 2011, 22,37%. E 2012, 22,90%. Isso dá uma média de 21,05%. Mas ele deveria ter investido 25% de benefícios previdenciários. Não estão na ponta da escola. Não é gasto com educação. Mas ele coloca, entre outras coisas, para se chegar no relatório de 25%. Quando nós vamos fazer esse debate? De que é necessário que o governo faça essa correção. Porque se o governo tivesse investido 8 bilhões de reais, eu tenho dados, são microdados do centro escolar, e aí são números públicos, né? Inclusive, a maioria do que nós citamos, que eu vou finalizar citando também, vem do plano mineiro desenvolvimento integrado. A gente só tem o trabalho de estudar, de ler e de ter boa memória para poder trazer ao debate na hora correta. Se nós analisarmos a situação do ensino médio, em Minas Gerais, nós vamos ver que 63% das escolas não têm laboratório de ciências. Vou pegar só os dados mais relevantes. Nós vamos ver que 13% das escolas têm banheiro, que ainda é fora do prédio da escola. Vai saber onde é que são esses banheiros. Ainda, 51% das escolas de ensino médio estadual não têm quadras de esporte cobertos. Os meninos fazem lá no sol mesmo, né? Nas condições meteorológicas que tiverem naquele momento. Ainda... Um dado ainda interessante, que... 59% das escolas de ensino médio não têm refeitório. O que isso acontece? Isso aqui, gente, é microdados da ciência escolar. A gente só teve o trabalho de juntar as informações. Aí, se eu for para as escolas de ensino fundamental, eu vou ver que 75% das escolas não têm laboratório de ciências. Não sei, às vezes a gente acha que não é relevante ter isso na escola, né? Quadra de esporte coberta. 60% das escolas de ensino fundamental não têm quadra coberta. Não possui. O termo corretinho aqui não possui. 6% das escolas de ensino fundamental não possui biblioteca. Permanece. 60% das escolas estaduais não têm receitório. E se eu for no plano mineiro de desenvolvimento integrado, ainda para a gente falar de investimentos em educação, eu vou verificar que nos últimos anos houve uma redução de matrículas no ensino médio de 14,18%. Existe um passivo de atendimento no ensino médio de 2003 a 2011 de 9 milhões de atendimentos. Lá no site da Secretaria, fala que atende todo mundo do ensino médio. 87% das matrículas do Estado são de ensino médio. Está corretíssimo. Daqueles que têm acesso, que têm uma vaga, 87% é do Estado. Mas nós estamos falando da população de adolescentes de Minas Gerais. Então, a conta é muito simples. Para a gente pular no site da Secretaria. Quantos adolescentes existem no Estado de Minas Gerais? Quantas matrículas do ensino médio existem? Cada um faz a sua conta. Vão faltar mais de um milhão de vagas. Nós estamos falando de paz nas escolas, nós estamos fazendo campanha contra o crack. Nós temos uma juventude que não está na escola pública. E quando o sindicato traz o debate, que é o que deve acontecer aqui, eu vou ser desqualificada o tempo inteiro. Desqualifica o sindicato quando ele traz a denúncia. Quando alguém traz a denúncia, eu verifico e tento resolver. Aqui não acontece isso. Há uma permanente desqualificação, pelo menos, dos sindicatos. Se nós ainda formos debater os dados do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, nós vamos ver alguns dados preocupantes. Eu acho, Duarte, que a gente precisaria em outro momento fazer um debate da questão de avaliações externas. O IDEB é um indicador diagnóstico. Ele não pode ser um instrumento de marketing para tampar a realidade do Estado. Porque, inclusive, é importante que venham especialistas aqui e nos expliquem como é que se chega às contas do IDEB. Porque outro dia eu aprendi. E eu vi que alunos com diferenças enormes de aprendizagem podem ter a mesma média pela metodologia que é utilizada. Então, vale a pena a gente poder fazer esse debate. Eu trouxe outros indicadores. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o governo de Minas gosta muito de avaliações internacionais, não é? Então, eu trouxe uma. Apenas 30,7% dos estudantes da rede estadual encontram-se no estágio recomendável de leitura. 18,8% em nível recomendável em matemática e 25% em nível recomendável de ciências. O Estado de Minas Gerais tem resultado abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o CDA. Outro dado importante, 35% das crianças mineiras até 5 anos frequentam estabelecimentos de ensino. Eu vou ouvir, então já vou me antecipar, evidente que é uma obrigação dos municípios. Mas qual é a política do Estado para que as crianças tenham acesso e se universalizem esse nível de ensino? Eu não sei se existe, vamos deixar aí para a Secretaria de Educação poder nos responder. Bom, para finalizar, acho que é importante a gente fazer só um esclarecimento. Quando nós fizemos, primeiro, que o Sindicato não negociou o subsídio. É importante que as pessoas, se as pessoas se atentarem ao divulgado pelos meios de comunicação ou pelo próprio sindicato, o sindicato foi contra a imposição do subsídio. Em todo o debate de piso salarial profissional que o sindicato fez, nós fizemos propostas para todas as carreiras. Nós não discutimos piso salarial para o professor. Eu só queria fazer esse esclarecimento para corrigir a informação de que nós, em algum momento, fizemos a negociação do subsídio. As informações que eu disse estão no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou estão no microdados. Os dados do investimento em educação são dados públicos já disponíveis no Tribunal de Contas, assim que a gente faz a nossa avaliação. Eu queria finalizar fazendo três registros, se você me permite, que com certeza os dez minutos já vocês voltaram. Primeiro, o próprio registro do acampamento da educação. Nós estamos acampados há 15 dias na porta do Palácio das Mangabeiras, que é a residência oficial do governador. O governador, mais uma vez, não cumpriu a palavra conosco. Ele se comprometeu que no dia 13 de agosto, os demais colegas estavam na mesma reunião que eu, que no dia 13 de agosto seria feita uma proposta para descongelar a carreira. Nós chegamos à reunião no dia 13, com muita naturalidade, a Secretaria de Educação disse que não tinha proposta. Acontece, né? E ficou para setembro. Quando chegar setembro, eu não sei qual é a garantia que nós vamos ter. Também, de fato, não vai ter outra proposta. E está prometido para setembro também que o governo, junto com essa reunião, vai apresentar uma proposta de reajuste. Então, é necessário processo de pressão e esse acampamento cumpre esse objetivo de pressão e de denúncia. Eu queria socializar com vocês as informações de que, paralelo ao nosso acampamento, existe movimento. Eu vou fugir do assunto, mas acho que não vou ser a primeira. Eu queria fazer o registro que, nesse momento, existem cinco trabalhadores demitidos da CEMIG Serviços que estão acorrentados no interior do prédio da CEMIG. Às vezes, as ações radicais, elas são necessárias para chamar a atenção de um problema. A CEMIG Serviços acabou, foram mais de cem demitidos, sem explicações, sem absolutamente nada. E eu, como presidente da ACUT, queria fazer o registro importante. Eu sei que, aqui na Assembleia Legislativa, parte da TV Assembleia é terceirizada. Eu queria contar para vocês que a empresa terceirizada atrasa serviço dos colegas que ficam fazendo um importante serviço da TV Assembleia. Então, não é possível que a Assembleia Legislativa deixe trabalhadores, mesmo que são terceirizados, então, quer dizer, não tem um vínculo direto, é nessas situações. Eu prometi que, na primeira oportunidade que eu tivesse condições, eu faria o registro público para que essa situação não se repita, seja resolvida e já se tiver resolvida. Repete, por favor, a questão da Assembleia, por favor. Quem é a TV Assembleia tem serviço terceirizado. Qual é a empresa? Eu não tenho a informação. E tem empresa que presta serviço para a TV Assembleia e que atrasa o salário dos seus funcionários. Isso é muito feio, né? Isso é vergonhoso. E, para finalizar, não é possível a gente, além de não defender, não é possível a gente defender que o professor não pode comer na escola, a gente achar que Minas Gerais tem um bom salário para os seus profissionais. Vamos comparar, aqui nessa sala, o salário de cada um de nós. O salário dos deputados, o salário, é cinegrafista que chama? O salário do cinegrafista, eu acho que o cinegrafista é melhor do que eu, né? O salário dos deputados, o salário dos assessores que estão ali na sala, nós não podemos fazer essa discussão por baixo. O piso salarial é um mecanismo que a gente teve para começar a melhorar. Mas não é possível que a gente ache que esse salário que está sendo pago é um salário adequado e bata no peito que paga 47% a mais do que o piso salarial, porque isso nos traz vergonha. O salário de Minas Gerais hoje é um salário que nos traz vergonha e por 24 horas, parece que a gente trabalha pouco, né? 24 horas, R$ 1.380, acho que a gente tem que mudar um pouco o parâmetro, porque a continuar desse jeito, eu trouxe um outro estudo que as pessoas não acreditam quando a gente fala. Na última concurso da Secretaria de Estado de Educação, 1.700 cargos não tiveram candidatos. Isso é um problema, né? 1.700 cargos pelo Estado de Minas Gerais afora. Ninguém quis se candidatar a uma vaga nesse concurso público. Então, tem um alerta vermelho de que a nossa educação passa por um momento de crise e, por isso, merece uma atenção especial para que a gente possa mudar a realidade. Agradeço a oportunidade, mas eu vou fazer um protesto, Bixi. Perfeito. Achei desnecessária a coincidência de datas. Nós estamos num acampamento. Com certeza, talvez vocês não visitariam o acampamento. Mas respeitar seus deputados que quiseram fazer audiência no acampamento, foi uma questão importante a visita da Comissão de Direitos Humanos no acampamento. Eu achei que dava para conciliar, porque eu recebi o convite para essa audiência ontem à tarde. Aliás, dois horários distintos. Um foi 10h43, outro 14h59. E eu sei como é que é a dinâmica da casa. Os convites chegam com mais antecedência. Então, acho que essa coincidência de datas poderia ter sido evitada, de modo que a gente tivesse com a categoria aqui para fazer o debate, para que você pudesse ouvir outras pessoas, além da representação institucional do Sindicato. Acho que uma próxima oportunidade, se a gente puder conciliar aí, eu acho que valeria a pena, ninguém perde com isso. Obrigada, boa noite. Ok.